Olá, olá! Estamos aqui de novo para falar sobre inglês, gramática do inglês e se para você preposições é um problema ou são um problema, estamos aqui para ajudar. Olá, meu nome é Marco Schinke e o tema de hoje é prepositions of time. Quando a gente está falando de expressões de tempo, a gente sempre usa preposições, sempre, não sei se sempre, mas a gente vai ver aqui como que a gente usa da forma correta a preposição no inglês. Vamos dar uma olhada então. When we talk about time, we often use the prepositions in, on or at. Elas são muito comuns. Vamos ver aqui. We use in with parts of the day and with months, seasons and years. In the morning, in the afternoon, in the evening, parts of the day. In January, in February, in March, with months, seasons. São as estações do ano. In the spring, in the summer, in the autumn, in the winter. And with years, or anos, in 1542, in 1868, in 1995. Lembrando que a gente normalmente divide em dois aqui. Você nunca vai falar 1995, mas a gente fala 1542, 1868, 1995. E nos anos 2000? Anos 2000, foi the year 2000. E 2001? 2001. Até 2010. Em 2010, você podia falar 2010 ou então 2010. E aí, a partir de 2011, 2011 e por aí vai. Ok? Mas a gente usa on também. We use on with dates and dates. Com dias e datas. On Wednesday, on Thursday evening, on Christmas day, on her birthday, on the 9th of April, or on April the 9th. We say on April the 9th, or on the 9th of April. O americano deixa o mês primeiro. O britânico deixa o dia primeiro. Ok? We use at for times of the day and with meals and meal times. Meals, refeições ou horas de refeição. For example, at 11am, at 3 o'clock, at breakfast, at lunchtime, at tea time, at dinner. Será que é inglês britânico? At tea time. We also say at night, at the weekend, at Christmas, at Easter. Porque são celebrações. São feriados, holidays. Ok? Aí você vai dizer at the weekend. Então, no inglês americano, você vai falar on the weekend. On weekdays, on the weekend. Mas no inglês britânico, você fala at the weekend. Ok? Isso aí. Vamos para o lado direito aqui? E antes que eu esqueça, deixa eu mudar para cá. The following words can replace in, on, and at this, next, last, every. Esse aqui, o próximo, o passado ou todo. I'm going home in April. I'm going home this April. Tipo, próximo ou nesse, abril. A gente fala assim também em português. I'm playing, I'm playing tennis on weekend, on Wednesday. I'm playing tennis next Wednesday. On Wednesday. Dá meio que entender. Não, se você falasse Wednesdays, aí seria no plural, toda quarta-feira. Mas você vai jogar na quarta, next Wednesday, na próxima quarta. She left at the weekend. She left last weekend. Lembrando que no inglês americano você diria on the weekend. She left on the weekend. Ih, sujou, hein? Deu barraco, foi embora. He visits Jane on Saturdays. He visits Jane every Saturday. Aqui o S para dizer que é on Saturdays. É um hábito. He visits. Aqui já um plano. I'm going home in April. This April, I'm playing tennis. Eu vou jogar tênis. É algo que eu programei on Wednesday. Aqui é um hábito todo, todo sábado. Every Saturday. We can use from, to, to talk about time. Então, a gente pode dizer de até mais ou menos assim. For example, the freak collection. Opening hours, ten, six. Ten to six. Mas é from ten to six. The museum is open from ten a.m. to six p.m. Here are some more examples. She's traveling, she's staying here from Sunday to Tuesday. We have a tea break from 3.30 to 4 o'clock. Então, olha só. Ela vai ficar aqui de sábado até terça-feira. Será que é a sogra? E aqui. We have a tea break from 3.30 to 4 o'clock. Nós temos uma paradinha para o chá às três e meia. Ou de três e meia até quatro horas. Meia horinha até que é uma paradinha generosa. Do you drink tea? My favorite is black currant. Black tea with black currant. Delicious. Delicious. Sometimes we use from, on this, on its own. Say or to. Para dizer que é desde, a partir de, ok? I'll be in Paris from Wednesday. Monday, Tuesday, Wednesday in Paris. Então, quando chegar quarta-feira, a pessoa vai estar em Paris e vai continuar lá. I'll be in Paris from Wednesday. Eu vou estar em Paris desde quarta-feira. A partir de quarta-feira. Ok? Então, é isso aqui. Se você gostou do vídeo, deixa like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Ajuda a gente. E ótimo! E essa aula foi baseada nesse livro aqui. É um ótimo livro da Oxford University Press. É o Oxford Practice Grammar. Ele tem no nível básico, ele tem no intermediário e tem o advanced. Na descrição do vídeo, eu vou colocar o link para você se inscrever ou para você comprar esse livro na Amazon. Facinho, você compra. Tem lá o link com as respostas. Tem lá o link do livro nessa edição, na edição nova, que eu amaria ganhar da Oxford para eu fazer vídeos na versão nova. E tem também na versão de usar só no tablet, por exemplo. É bem mais em conta. Bem mais em conta você ler no tablet e tal. Mas o vídeo não acabou. Se você só queria a explicação, está ótimo. Muito obrigado por estar aqui. Mas que tal ficar mais um pouquinho? Porque eu tenho exercícios que a gente vai ver aqui e vai fazer juntos. Deixa eu voltar para cá. E aí a gente vai fazer esses exercícios juntos. Vai ser um prazer continuar com você aqui. Look at exercise A. Fill the gaps in the following sentences with in, on or at. Deixa eu ver se eu acerto aqui, né? Porque eu ainda estou aprendendo a usar o programa GIMP. O GIMP é um programa aberto. Então você não tem que comprar. Você acha na internet facinho. E você instala e pode usar sem dor na consciência de estar usando o programa pirata. Então eu tenho aqui o GIMP para tentar responder aqui junto com vocês. I went to Turkey in July. Eu tenho que fill the gaps ou preencher os espaços das sentenças das próximas frases com in, on or at, de acordo com o jeito. Se for um mês, por exemplo, é in, five o'clock. É um horário. É in, five o'clock? No, it's at, five o'clock. At, five o'clock. Ah, não é que apareceu mesmo? Mas está um pouquinho pequeno, não está não? Vamos ver se eu consigo resolver isso daqui aumentando o número. Mas eu sempre usei 40. Por que eu não estava dando 74? Para mim está bom. Para vocês também? Joia. Faltou eu colocar as camadas, porque aí, cadê? Aqui, porque aí eu vou juntando as camadas para não ficar uma bagunça total. Só uma bagunça, mas não total. Ok. We must leave at five o'clock. Nós temos que sair às cinco, senão vão atrasar. We'll have a break the afternoon. Qual que é a preposição? Minha dica, por sinal. Pausa o vídeo, tenta fazer todas as frases e depois toca para rodar para você ver as respostas. I'll have a break in the afternoon. Right? In the afternoon. Por quê? Porque é uma parte do dia. So you say in. E eu errei de novo aqui, porque eu tenho que corrigir antes. Então, deixa eu ver aqui. Aqui. Não vou conseguir. Quer ver? Já estou fazendo bagunça. Deixa eu ver se eu consigo remover a camada. E eu vou agora dizer que eu quero que escreva em tamanho 75, porque que eu acreditei que ia ser igual os outros arquivos que eu tinha. Vamos lá. In the afternoon. Ah, não é que agora veio? Joia. Muito bem. Agora funcionou. Ok. Number three. She's arriving Monday. Monday, day of the week. Ela está chegando. Ela vai chegar na segunda. Na segunda, dá para você dizer que é on right on Monday. Deixa eu ver se eu mudo um pouquinho para ficar um pouquinho mais forte. Vamos lá. On Monday. Está no tamanho certo. On Monday. Não é que ficou melhorzinho mesmo? Acho que ficou, hein? It's very cold here. Numa parte do dia. Mas essa parte do dia, night, a gente fala at night. Ok? At night. Excellent. Dá para ouvir a pessoa falando sobre o Palmeiras. Acredita nisso? I never work the weekend. Então, aqui vem aquela coisa. Eu falo at the weekend. The weekend. Mas alguém que fale inglês americano vai dizer on the weekend. Ok? Não tem problema. Se você estiver num contexto americano, on the weekend. British English at the weekend. We can play tennis the summer. The summer, in the summer. Porque é um season. Season, estação do ano, in the summer. School starts, September é mês. Então, é in, certo? Toda vez que tiver dia, o dia é mais forte. Então, é on. School starts on September 5th. On September 5th. Or on the 5th of September. Ok? É desse jeito. I'll see you lunchtime. Lunchtime é uma parte do dia. Lunchtime. Então, fica sendo at lunchtime. Acho que ficou pequeno, hein? Não dá certo aqui, não. Peraí, vamos de novo. Maiorzinho. At lunchtime. At lunchtime. Eu acho que tinha que ficar mais para baixo aqui. Mas eu não sei fazer isso. Vou fazer menores os próximos. Que está lá em cima. Você viu? Eu aprendo. Com o tempo, a gente aprende. Ok? Exercise A. Let's go to exercise B. Deixa eu ver se eu vou tampar aqui. Não. Dá para ver todos. Ok. So, fill in the gaps in this conversation using words from the box. Preencha os espaços nessa conversa usando as palavras que estão aqui nesse quadro, nesse box. Que tal, de novo, vai lá, pausa, tenta fazer e depois você vê as respostas. É uma conversa between AIN, AN, and TOM. Are you going on holiday in the summer? No, but I went skinny in Italy in the... And I'm going to America at the... Então, como que a gente vai completar aqui? I went skinny in Italy quando? In the summer? Last summer? No. In winter. Ok? Vamos lá. Ainda está 45 também? Não, está certo. Winter. And I'm going to America at the weekend. Tudo bem? Você vai dizer de novo. Não é on the weekend. É se você estiver num contexto americano. Aqui é British English. At the weekend. I'll be in New York on... On... Deve ser no fim de semana. Num dia de fim de semana. On Saturday. Right? Fiz errado aqui. Vamos lá. On Saturday. On then, I'm traveling south to Texas. What about you? Are you going away this year? Have you visited Texas, by the way? Eu estou assistindo aquela série Young Sheldon. É bem divertida. E ela é ambientada no Texas. Porque Sheldon Cooper was born in Texas. Yes. In fact, I'm flying to Morocco at... At... Tomorrow. Não. Tem outra palavra. Porque senão seria only... I'm flying to Morocco tomorrow. Mas at... Tem que ter um horário aqui. Two o'clock. Right? At two o'clock. Deixa eu ver se eu escrevo... Se eu abro aqui um box bem grandinho para caber tudo. At... Two... Ups. Two... O... Clock. Tomorrow. Really? It's a wonderful country. I was there in... Nineteen 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 Just think, I'll be on a Moroccan beach on my birthday. Wonderful experience. Good weather. Nice people. Have you visited Morocco? Morocco. I'd like to visit Morocco. Deve ser um país incrível. Super, super bom. Ok. Aqui terminamos a parte B. Mas agora a gente vai lá para... Terminamos o exercise B. Now we are going to exercise C. Deixa eu ver se eu vou tampar a gente... Tampar as frases. Deixa eu ver aqui. Se eu descer um pouquinho, já não tampa mais. Então vou só explicar aqui e depois eu baixo. In these sentences, there are some mistakes. Não foi. A pessoa escreveu tudo errado. Sometimes the underlined prepositions are wrong. Então as preposições que estão ali, sublinhadas, estão erradas. Sometimes the prepositions are not necessary. Nem deviam estar ali. Cross out the prepositions with the wrong... Which are wrong and replace them if necessary. Então corte as preposições que estiverem erradas e... Troque as preposições se necessárias. Put a tick if the preposition is correct. Então deixa eu mudar aqui a ferramenta para um lápis. Deixa eu ver se vai funcionar direitinho. Está meio cruz esse lápis, não está não? Deixa eu diminuir aqui para ficar mais fininho. Olha lá. Agora sim. Porque viu só aqui. I normally go to the south of France on the winter. No, it's in the winter. I usually go in December. Aí está certo. A gente vai dar um tick. But in last December. Não. Aí não precisa de nenhuma. Como a gente faz um tracinho aqui para dizer que não precisava. Ok? I couldn't go because my wife was ill. Tomara já tenha melhorado. Porque doença na família não é legal. A gente já entendeu como é que faz o exercício. Vamos para o primeiro. Number one. We'll leave at eleven o'clock. Concordam que at eleven o'clock está certo? Por quê? É um horário. Então a gente usa at. In Saturday morning. Aí já está errado. É on Saturday morning. Right? Aqui está errado. E é on. Não é que eu vou de mouse mesmo? Shall we visit George in Spain? A preposição não é de tempo, é de lugar, mas está certa. It's a country in Spain. In next April. No. Não é necessário aqui. Por quê? Porque next replaces in. In April não estaria errado. Mas in next April está errado. Então, in Spain next April. I always drink two cups of coffee on breakfast. On breakfast? No. It's a meal time. At breakfast. Acho que está errado se você falasse for breakfast. But at breakfast is great. In the afternoon. Está correto. In the afternoon. Porque part of the day, só night e outras que são at night. Mas não é at night. É in the afternoon. I drink tea. I drink hot milk at night. Ok? At night. Before I go to bed. I don't drink hot milk. Do you? Você toma leite quente antes de ir para a cama? Do you drink two cups of coffee in the morning for breakfast? At breakfast? And in the afternoon. I love drinking tea in the afternoon. By the way, se quiserem mandar black tea with black currant. Aceito, hein? Aceito. E também, eu estou tomando café agora. Para quem me conhece há mais tempo, eu não tomava café até uns três anos atrás. Passei anos e anos da minha vida sem tomar café. Sabia disso? Mas agora eu tomo café também. Passei a gostar. E... But I love drinking tea. Especially in the afternoon. They play golf on every Tuesday. Não. Não precisa do on. Tuesday. Pede on. Verdade. Mas se você tiver o every, every Tuesday. Toda terça-feira. I play golf every Tuesday. In the summer. Tá certinho. In the summer. Ok? I gave her a painting on her birthday. On her birthday. Tá certo. E também poderia ser for her birthday. Agora eu vou dizer uma coisa pra você. Todo dia é importante. Todo dia poderia ser um dia de dar presente. Sem aquela obrigação de dar por aniversário. At June this year. Não. Não é. Aqui tá errado. É in June this year. Ok? Muito bem. Exercise C. Done. Let's go to letter D. Here are your arrangements for the next few days. Aqui estão os seus combinados. Suas programações para os próximos dias. today, this week, and for the next few months, in December, next year. Uau! Aqui tá toda uma programação. Então a gente vai escrever. E qual que é a ideia? A gente vai pegar as palavras que estão aqui entre parênteses. Write sentences using the table above. Escreva sentenças usando as tabelas acima. Use the present continuous. I'm doing. Present continuous for the future. Arrangements. Coisas que você combinou com você mesmo ou outra pessoa. Você pode usar o present continuous. For the future. For future. And the preposition. In, on, ou qualquer outra que você vá usar que combine com a situação. Se ela for necessária. Look at the first one. Play golf the afternoon. I'm playing golf in the afternoon. Por quê? Afternoon pede in. E I'm playing golf. Vamos lá. The number one is meet Steve Wednesday morning. Vamos então colocar aqui a frase. Deixa eu mudar a nossa ferramenta. Vamos ver se é o setenta e cinco mesmo que a gente vai querer. Vamos ver. I'm... Já tem o I. Então, vou colocar I'm meeting Steve on Wednesday morning. Right? Porque on não é in the morning. É, mas o dia sempre é mais forte. On when... Wednesday morning. Wednesday morning. Right? Don't forget the full stop. E se você gosta de inglês americano, the period. Muito bem. Very good. To go to the bank. 10 a.m. On Friday. Esse aí já até marcou com o gerente. Ele que esteja disposto a te receber então, né? Se você marcou até o horário. I'm going to the bank at 10 a.m. On Friday. Como aqui já tinha o dia on Friday, ali no 10 a.m., a gente usa at. Porque é uma parte do dia, é um horário, ok? Go sailing the weekend. Ah, mas aí é gostoso, hein? Já pensou? Já foi velejar alguma vez? To sail, to go sailing. Ir velejar. Aqui não tem o I, então vamos escrever desde o começo. I'm going sailing. I am sailing. Tem a música, não tem? Aqui é I'm going sailing at the weekend. Aí você vai dizer... Tudo bem. Aqui é no British English. E se você quiser American English, agora tem espaço. Eu vou colocar on the weekend. All right. Number four. Start a new job next Monday. Aí, já tem... Já está empregado de novo. Very good. Good for you. I'm starting a new job next Monday. Ah, mas Monday não pede on. Isso. On Monday. Mas se você colocar next na próxima segunda, você não coloca next on Monday. Next Monday apenas. All right? Uhum. Gosta de viajar para o exterior? Já pensou ir para o Egito? Fantástico! Mas agora está longe, hein? Eu estou gravando esse vídeo no comecinho de janeiro. December has just finished. Então, I'm visiting Egypt. Egypt in December. Next December. In December. E por aí vai. Six. Sell my house January the 10th. Oh, em seis dias. Because today is the 4th of January. Quando eu estou gravando o vídeo. Então, seria em seis dias. Que coincidência, não é não? I'm selling my house. I'm selling my house on January the 10th. Why? Mas January não é mês? Não é in? Ok. Muito bem. Só que tem o dia também. E o dia tendo ali, sempre ele é mais forte. E ele pede on. On January the 10th. Deu para ver? Eu estava tampando. Está tudo aqui. Quer dizer, quase tudo. Agora está tudo. Ótimo! E agora? The last exercise. Se quiser, pausa. Vai. Drink some tea. Drink a cup of tea. Then you return to finish the video and the exercise. Se quiser também, depois da explicação, pausa. Faz o exercício. E depois você assiste as respostas. Use the information in brackets to finish the sentences. From two to three. The shop is closed from two to three. Tem cidade que tudo fecha. Até os restaurantes fecham na hora do almoço. Friday. From Friday. Por quê? É desde Friday em diante. Should be on holiday from Friday. E não precisa dizer from Friday on. Não. From Friday é suficiente. From June to August. The beach is busy. Busy, ocupada. Ela não pode atender ninguém. Não. Busy aqui. Nesse caso é que ela vai estar cheia de gente. No hemisfério norte é assim que funciona. No Brasil, por exemplo, é mais from December to February. Nas férias escolares. Por quê? Muita faculdade só volta às aulas fim de fevereiro ou março. Acho que sim, hein? Ten o'clock. I'll be at the sports center at ten o'clock. Não. A gente está usando from. Ok? Então, from ten o'clock. Por quê? Você não vai estar lá e vai sair, embora. Então, é from. A gente está treinando from. Podia ser at ten o'clock. I'll be there at ten. Você pode me achar lá às dez. Mas eu vou estar lá em diante, de dez em diante. From ten o'clock. Reparou no spelling do center? A pronúncia é a mesma que no inglês americano. Quer dizer, quase, né? Porque no inglês americano é center. E no inglês britânico é center. Mas se um britânico vir a escrita americana, vai dizer center. Mesma coisa. E não fale center. Por favor. É center. Ok? Like millimeter, liter, and so on. Que é T-R-E. Mas é center. Um americano vai para a Inglaterra e ele não fala center. Ele vai falar center. Porque é a palavra centro igualzinha, tá? Só escreve diferente. The spelling is different in the British English. March. From March. The new motorway will be open from March. Oh, vai inaugurar em março. From March. Excellent. Motorway or freeway. Monday to Friday. From Monday to Friday. We work from Monday to Friday. Como assim? Tá certo? Sabadão livre. We work from Monday to Friday. Show de bola. 1991 to 1994. Mas é from 1991. He lived in Kenya from 1991 to 1994. From 1991 to 1994. Ah, Kenya is a wonderful country. Eu faço exercício de um professor de educação física lá do Quênia. Super bons os treinos dele. Ah, se eu achar, eu coloco nos comentários. O professor é muito agradável. Muito mesmo. Os exercícios são bem... São aeróbicos em geral. Os que eu sigo. De corrida em casa. Dentro de casa, você fica lá no lugar, andando ou correndo, agindo, ativando os braços, as pernas. Super bom. She will be in Hong Kong from January. Olha, tá mudando pra lá. Que máximo. From January. E com isso, nós terminamos todos os exercícios. Fez direitinho? Gostou? Aprendeu? Esse foi mais um vídeo do canal Chinque Ensina. Então, se você não é inscrito, strike the subscription button. E também curta o vídeo. E, se possível, deixe um comentário. Qual que é a preposição de tempo que você tinha mais dificuldade? Já sabia usar aqui this, next, last, every. E in, at. Você usa mais o inglês americano ou o britânico? Para você, é on the weekend ou at the weekend? Escreve nos comentários para a gente saber mais sobre você e seu aprendizado de inglês. Vejo você em outros vídeos do canal. Bye, bye.